Fala, galera! Mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras e eu tô muito animado porque eu já tô aqui no aeroporto de Guarulhos. Como vocês podem ver, tô sentado aqui em qualquer canto só como se queria começar a gravar esse vídeo pra começar a falar as primeiras coisas que estão acontecendo. Já aconteceu algumas coisas, na verdade, eu já fiz uma viagem de 13 horas de ônibus de Blumenau pra cá, pra Guarulhos. Fiquei no rosto que eu vou recomendar pra vocês daqui a pouquinho, muito legal. E agora eu já acabei de despachar a minha mala, fiz o meu despacho da minha mochilona ali de viajante pra fazer o check-in. E como vocês podem ver, eu tô aqui no aeroporto de Guarulhos. Guarulhos, eu tô esperando, meu povo vai sair daqui a uma horinha e meia, mais ou menos. Vai ser 11h50, agora são umas... são umas... 9h40. E eu tô esperando aqui nesse aeroporto que é gigante, né? O maior da América Latina. Eu já estive aqui quando eu vim pra Blumenau. E galera, eu quero gravar esse vídeo também porque eu quero dar algumas atualizações sobre a minha viagem. Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu nos meus planos de viagem pra Alemanha da última semana pra cá. Então, esse vídeo não vai ser um vídeo com informações, mas eu quero mostrar pra vocês os meus primeiros passos, as minhas primeiras horas lá na Alemanha quando eu chegar em Frankfurt. Eu vou ficar um pouco na cidade de Frankfurt, só algumas horas pra dar uma visitada lá. Então, vou tentar gravar um pouco da cidade pra vocês. Mas agora esse começo vai ser só eu explicando algumas coisas. Porque os meus planos mudaram completamente nessa última semana. E agora eu finalmente já tenho um lugar pra ficar. A única coisinha que tava me deixando nervoso nessa viagem toda. E aqui as minhas duas malas, galera. Eu tava tão preocupado com eles criando o caso com medida e peso. Acabaram que nem pesaram nada. Vou levar essa mochila, tem meu PC aqui dentro que eu ia tirar e levar na mão quem tá pesando a mochila. E dizem que é 3kg, né? Mas realmente tem que respeitar porque nunca se sabe. No meu eles não criaram o caso nenhum. Eu tive que deixar a minha mala despachada naquele lugar bem ali. Porque é uma mochilona, então eles despacham bagagem desse tipo em outro lugar. Mas de resto, eu vou levar isso aqui comigo. Vou botar em cima, na cabine. E esse aqui eu vou levar debaixo dos meus pés. E esse voo vai ser de 14 horas. É um voo direto, eu comprei pela Latam. É bom porque é direto, mas ruim porque é 14 horas e um avião numa classe econômica. Então vocês sabem que eu não vou ter nem lugar pra deitar. Vou ficar reto assim como um robôzão. Então, galera, espero que vocês curtam. Deixa aqui nos comentários qualquer pergunta que vocês tiverem ao longo do vídeo. Ideias pra me gravar, por favor. Se vocês têm ideias pra me gravar lá na Alemanha. Vão dando ideias que eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir. Vlogs, quando eu viajar, que eu vou tentar viajar o máximo possível. Vou falar curiosidade dia a dia na Alemanha. Então eu vou tentar postar pelo menos um vídeo por semana. Pra deixar meu canal bem movimentado. E olha esse restaurante aqui embaixo, que chique que ele é. Quem dera que eu tivesse uma grana pra comer ali também, né? E quando eu tava falando com meus amigos e familiares, eu tava sentindo como se nada fosse acontecer. Nem um corpo nervoso, não tava ansioso. Tava levando o dia a dia assim, normalmente. Ontem, quando eu tava vindo pra cá, eu já fiquei assim, começando aquela vibe de ansiedade quando eu sinto, que eu sinto quando eu vou viajar pra algum lugar. Mas agora, depois de eu ter despachado a minha mala, parece que a energia aqui dentro explodiu. Eu tô empolgadíssimo, tô felizão como nunca antes. Parece que é o mesmo sentimento quando eu vou viajar pro lugar novo, mas mil vezes mais forte. Porque finalmente caiu a ficha. Caraca, eu tô indo pra outro país. Eu tô realizando o maior sonho da minha vida. E, nossa, tudo que eu encontrar lá vai ser fascinante. Então, realmente, esse sentimento chegou agora e amanhã vai ser um dia incrível. Vai ser meu primeiro dia lá. Enfim, galera, me desculpem por fazer esse vídeo, essa primeira parte, explicando essas mudanças que ocorreram assim, nesse lugar meio sem preparação. Mas é porque eu quero fazer logo esses anúncios na primeira parte, porque a segunda parte só quero mostrar quando eu chegar lá e mostrar um pouquinho da cidade de Frankfurt que eu vou conhecer. Então, a única preocupação que eu tinha, como eu falei, era que eu não tinha um lugar pra viver. Então, eu não tô indo por muito euro, tô indo com o mínimo e do mínimo e do mínimo que a embaixada pediu pra mim conseguir aplicar pro visto. Aí, eu tinha alugado duas semanas em um hostel e eu ia usar essas duas semanas pra procurar um lugar pra ficar. Mas eu sei que eu não ia conseguir. É muito difícil, tá muito difícil achar um lugar pra morar na Alemanha. Eu tava indo pra Leipzig, mas, como vocês sabem, eu tenho muitos amigos internacionais que eu conheci quando eu tava começando a aprender idiomas em inglês, espanhol. E eu tava também, eu fiz uma amizade muito recente. Foi a última que eu fiz, na verdade, porque eu comecei a estudar alemão faz meses, desde o ano passado. Então, eu precisava de alguém pra praticar. E aí, eu conheci uma amiga minha que se tornou uma grande amiga, Karina. Desde janeiro eu conheci ela e ela tava me ajudando com as burocracias, porque ela é alemã, então ela entende bem das burocracias. Ela tava me ajudando com algumas dúvidas que eu tinha e, claro, me ajudando com o aprendizado do alemão. E nessa correria, ela, como a gente se tornou muito amigo, ela se solidarizou e com muita gentileza ofereceu pra que eu fique com ela. E aí, como eu já ia compartilhar uma casa com alguém lá, ela me ofereceu compartilhar, a gente vai dividir as contas. Eu fico lá o tanto que eu consegui e ela fez a gentileza maior ainda, que é me registrar na imobiliária da casa dela, que é uma coisa que eu preciso, que o visto é só uma parte, a segunda parte é eu me registrar no país. Só assim eu consigo ter meu número de taxa pra pagar taxa, número social, o Unmeldum, que é o registro que eu preciso ter lá e eu vou explicar tudo isso depois nos vídeos futuros, o que eu preciso quando eu chegar lá pra caso alguém de vocês queira ir pra lá. E aí ela me registrou, eu já tenho esse papel. Semana que vem eu já tô indo fazer meu registro, que a gente já conseguiu marcar um horário pra mim no escritório de imigração lá, então já tá tudo dando certo. E eu ia pra Leipzig, que é perto de Berlim, no lado leste do país, da Alemanha, perto da fronteira com a Polônia. E agora eu tô indo pra um lugar totalmente, eu tô no extremo oposto do país, que é pra uma cidade chamada Ruperpol, que é perto de Düsseldorf e Colônia, que é no lado oeste do país e perto da fronteira com a França e com a Holanda. Não com a Amsterdã, com a Holanda. Então, galera, tudo isso eu vou explicar nos vídeos futuros, vou explicar esse processo de documento, vou fazer um vídeo também sobre esse visto pra motivar vocês a tirar esse visto. E aqui na sala de embarque, a fila tava gigantesca, velho, agora tá ficando bem de boinha. Tem tanta gente indo pra Alemanha nesse voo que até a minha bagagem de mão que eu podia levar junto, eles vão despachar, porque não tem espaço suficiente. Tem muita gente, deve ter mais de 500 pessoas nesse voo. Tô impressionado, ou tem muito brazo que indo pra lá ou muito alemão voltando. É... é muito linda. E tá muito frio. Eu tô gravando e tá bastante frio. Ah... nossa, cara, olha só como é lindinha, velho. Nesse clima, né, meio de inverno, as plantas, as árvores, na verdade, tudo tão seca, sem aí em flores. Cara, eu tô amando essa cidade. Ela é linda demais. Eu tô dando uma volta, acabei de chegar aqui e tô dando uma volta pra conhecer um pouco da cidade. Vou mostrar muito pra vocês. A gente acabou de entrar num shopping que eu tenho que comprar um chip de celular. A gente foi numa loja primeiro e eu não consegui achar. É... A gente tá num shopping, a arquitetura desse shopping é muito bonita, só que é difícil de andar aqui, porque a escada rolante é bem complexa, a gente vai pra uma e não dá pra ir pra onde a gente quer, mas é bem bonitão. E olha que bonitinho é essas... Mas é bonitinho, mas é tão depressivo. Esse é o clima do inverno, mas já tá indo pra primavera daqui. E eu chutando alemão toda hora, meu Deus. Eu já tô conseguindo, eu tô muito tímido, a minha amiga tá me ajudando muito perguntando as coisas e fazendo as compras pra mim quando eu tô precisando, mas eu uma vez ou outra eu já tento falar em alemão, perguntando algumas coisinhas. E a cidade é linda. Eu tava vindo no centro, a gente vai comer alguma coisa e eu vou dar uma volta no centro pra gravar mais. Mas a cidade é tão linda, tão linda, cara. Minha comida, minha primeira comida na Alemanha acabou sendo o famoso e sempre Salvador McDonald's. Eu comprei ali porque, ah, eu tava com tanta fome e tinha tantas opções que eu não conheço e preço que eu não conheço lá no shopping. Então eu acabei simplesmente buscando um McDonald's aqui e comprei. Eu tô comendo aqui na praça com a minha amiga. E é isso. Então galera, essa aqui é a cidade que eu vou viver nos próximos, nas próximas semanas ou pelo menos um mês, se chama Buperpalm, tá aí pertinho de Dusseldorf. É, uma coisinha tão bonitinha. Uma cidadezinha. Não é tão pequena, tipo, do tamanho de Blumenau em população, mas essa área que eu tô, ela é afastada do centro. Então, tem mais uma carinha de cidade pequena. Mas cara, a coisinha mais linda, velho. As casinhas, a rua. Olha que coisa lindinha demais. Hoje tá um friozinho gostoso. Mas tá um dia de sol e a galera tá tudo indo pra fora pra aproveitar. Nossa, e aqui tudo é muito legal, cara. Claro que a língua dificulta bastante em tentar se comunicar, em tentar interagir. Mas é muito foda ver coisas que eu só via lá na internet, no YouTube, vídeos e tal. E agora eu tô aqui caminhando nesses lugares. E eu tô aqui andando nessas ruazinhas tão bonitinhas com cara de Alemanha mesmo. Porque é Alemanha. Mas é, nossa, é muito especial tá aqui. E no começo é tudo meio estranho, claro. É uma sensação de desconforto por estar tão longe em um lugar estranho, né. Mas com o tempo a gente se adapta e a experiência é muito legal. Vale muito a pena. Ontem eu caminhando em Frankfurt, uma cidade lindíssima. Eu nem conseguia acreditar que eu tava na Europa mesmo. Que eu tava caminhando na Alemanha. Então, no começo é sempre tudo muito fascinante. Acho engraçado que poucas as casas aqui, pelo que eu percebi, tem estacionamento. Eles costumam deixar muito fora de casa os carros, assim, ó. Na calçada mesmo, assim, na beira da rua, estacionado. Acho que poucas têm espaço pra uma garagem. São muitos carros parados nas ruas a noite toda também. Nossa, eu não canso de dizer. Olha que coisa mais lindinha, velho. Tudo com muita carinha de coisa alemã mesmo. As cidades... É uma cidade bem pequenininha e eu tô, tipo, louco pra explorar aqui. E só de saber que eu tô aqui na Alemanha, na Europa, dá uma vontade gigantesca de explorar tudo. Mas eu tenho que segurar onda um pouquinho porque não tenho tanta grana, assim, pra gastar no começo. Se que eu conseguir um trampo, eu já vou explorar tudo. Mas, meu, mesmo sendo uma cidade até pequena na região que eu tô vivendo, é muito fofinho. Tipo, tudo muito bonitinho. Bem diferentão, assim. Muito fofinho, cara. Olha essa ruazinha, que coisa mais bonita. E é engraçado, nessa época do ano, né, como tá final de inverno, começo da primavera, as árvores parecem tudo assim, marrom, sem folha. É uma coisa bem depressiva, assim, mas é bonita. Então, galera, eu mostrei um pouquinho da cidade pra vocês que eu tô vivendo, um pouco das ruas, né. Agora, tá, a gente tá indo aqui numa floresta que tem uns 20 minutos de bicicleta daqui. E aí, eu espero conseguir mostrar um pouco das imagens pra vocês. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo, porque eu esqueci de carregar a minha câmera e a gente já tá indo. Mas também tem uma floresta bem aqui atrás de onde ela mora. Olha que coisa mais linda. Nossa, tudo aqui são essas florestas, assim, parece de filme. Então, eu vou lá, vou gravar. Espero que eu consiga gravar mais imagens outras, que é um lugar bem bonito. E aí, eu ponho no vídeo em seguida pra vocês. Olha aquela parte ali em cima, bem legal. Eu vou vir aqui atrás também, porque tem uma área gigante pra caminhar lá pra trás. Vou mostrar aqui outro dia. Aqui é onde eu tô morando. E a vista linda. E aí, eu vou fazer o que eu tô morando. E aí, eu vou vir aqui. E aí, eu vou vir aqui. E aí, eu vou vir aqui. Se inscreva. Então galera, eu só vou fazer esse vídeo aqui pra encerrar, porque eu já tô gravando faz dois dias e tem muita coisa, vai ficar um vídeo muito longo. Eu tô agora no meio de uma outra parte de uma dessas florestas, e a minha amiga vem aqui uma vez por semana porque ela é meio que voluntária numa fazenda, onde ela cuida de um pônei específico, a minha coelha, só pra relaxar com ela. Então a gente tá dando uma volta e eu vou mostrar isso nos próximos vídeos, onde eu vou mostrar um pouco do dia-a-dia, eu posso mostrar um pouco da fazenda ao redor e vou tentar fazer um pouco disso, mostrar um pouco do dia-a-dia aqui, mostrar essas coisas, principalmente o que ela faz porque é bem interessante do dia-a-dia, então só pra não ficar tão grande e ter mais conteúdo nos próximos vídeos, não se esqueça de inscrever aqui no canal, esse vídeo foi mais pra mostrar a minha viagem pra cá e minhas primeiras horas, só que se tornou o meu primeiro dia aqui, então nos próximos dias vou tentar fazer mais sobre o meu visto, explicando melhor, sobre o meu dia-a-dia aqui, quando eu tiver mais experiência que algumas curiosidades, então acompanhe o vídeo, se inscreve aqui no canal, vai ter muita coisa legal do dia-a-dia aqui, eu espero que vocês tenham os curiosos, então se inscreve, deixe seu comentário, faz a sua pergunta sobre alguma coisa que você tem curiosidade, e assim eu posso fazer um vídeo especificamente sobre isso, então até a próxima e tchau!